Oi, meus amores! O 69 está mais íntimo do que nunca. Só a diretoria. Eu, Carol e Tati. Então se prepara, porque hoje o Rale-Rola é de casa. Não é de casa da Globo, não. É de casa do 69, da Jojo. É, Carol, a gente deu pitaco na vida dos outros. Agora o jogo virou. Agora eu vou querer saber de você, tá? Como anda movimentando a sua vida embaixo dos lençóis? Já comecei. Nossa, sim. Pá! Já manda logo. Me perguntem também que eu vou responder. Não, particularmente está da hora. Só estou sozinha porque meu noivo está lá em Salvador. Mas está tudo sempre movimentado. Só que eu e os meus brinquedos pessoais. E você, Tati? Eu estou na merda, né? Vamos assim. Porque eu estou há muito tempo aqui em São Paulo. Então é só eu comigo mesmo e é isso. É, gente. Eu também. Só eu comigo mesmo. Mas é por um bom motivo. É por um bom motivo, claro. Estamos gozando de outros prazeres. Realizando em outras áreas, enfim. Se conhecendo melhor. Sim. Carol, qual é a sua orientação sexual? Eu gosto de pessoas. Gosto de pessoas. É aquele negócio de pansexual? É. Gosto de gente. Assim, nunca me relacionei com... Não é negócio, não é? É o pansexual, não é negócio. Você entendeu? Entendi. Pelo amor de Deus. Não é negócio, não é negócio. Entendi. Nunca me relacionei pra além de homens e mulheres, mas eu gosto de pessoas. Hoje eu entendo que eu gosto de pessoas e estou aberta pra pessoas. Embora estabeleça uma relação fechada, monogâmica, com o homem. E você, Tati? Eu só gosto de peru. Mas peru de homem ou peru de mulher? Ah, nunca tinha pensado nisso. Peru de homem, né? Ah, então você só gosta de homem. Peru de homem. Eu também. Eu nem tinha essa curiosidade pra te perguntar. Não sei por quê. Por quê? Você é vagabunda a vida inteira. Hoje eu sou uma mulher culta, casada. Seríssima. Seríssima. Aleluia, meu marido. Glória a Deus. Eu estou doida pra voltar pra casa e você me rebristar inteira. Enfim, você é consultora, né? Sexual. E isso é bom pros seus atos sexuais? Qualificou muito. Eu comecei a transar com 13 anos. Então, bem cedo, né? E por um período longo até, eu tinha um sexo muito performático. Muito mais pra dar prazer do que pra sentir prazer. Quando eu comecei a me interessar em estudar e me debruçar sobre a sexualidade, sobretudo a partir da especialização e tudo mais, a minha sexualidade mudou de qualidade pra mim mesma. Então, impacta. Impacta positivamente demais. Absurdo. Digamos que o seu noivo é um privilegiado, então. Ele é. Ele é. Mas tu falou que eu aprendo cada pouco. Essa garota aqui... Deus me livre, se soltar eu e Carol um dia de cachaça junto, a gente vai contar até coisa que não é pra contar. Ô, Tati, e você? Quando você começou sua vida sexual? Eu comecei com 15 pra 16 anos. Quase fazendo 16 anos. Mas não foi bom, minha primeira vez não foi boa. Não foi com uma pessoa... Eu namorava, assim, desde muito novinha. Comecei a namorar com 11 anos. Ele era há dois anos mais velho que eu e ele foi fazer intercâmbio. E ele super me respeitava. E aí, deu fogo na periquita bem na época que ele foi fazer intercâmbio. E aí, eu tive relação com uma outra pessoa, um ficantezinho meu. E não foi bacana, o cara não foi carinhoso, não foi... E não foi uma primeira vez legal, assim. A minha foi disso que eu queria. A minha também. Como que foi? Me conta, que eu fiquei curiosa. Não tem a parábola, né, lá da chapeuzinho vermelho, lobo mal, que ela vai levar os docinhos pra vovó? Sim. Então, eu queria me sentir uma chapeuzinho vermelho sendo devorada pelo lobo mal. Porque eu tinha uma coisa que eu... Ah, eu queria debaixo do pé de jambu. E foi. Debaixo do pé de jambu. Olha, eu tô passada, cara. Bem selvagem. É, porque lá perto de onde eu morava, tem a cachoeira lá do Viegas. E aí... Ai, meu Deus, eu não posso contar. E aí, eu ficava com uma certa pessoa lá do bairro. E eu falei pra ele, e aí? Vamos hoje? Aí ele, não, vamos lá em casa. Eu falei, não quero, tem um lugar que eu quero ir. Aí fomos. Passada com a minha dona desde nós. Belíssimo. Aí ele falou, que lugar aí, ele? É aqui. Eu falei, é aqui. Aí foi. E foi ótimo. E eu fiquei um bom tempo saindo com ele, né? E eu lembro até uma época que uns meninos descobriram, porque quando eu fui sair com ele, era de madrugada, e deveria ter um fofoqueiro na rua, contou. Ah, Jojo tava na moto de fulano. Aí ficava, ah, porque você fez tal coisa com o fulano. Falei, fiz mesmo. Qual é o problema? Aí acabou a história. Pronto. Porque o povo ficava no apavoro, tipo, ai, porque se descobrisse, descobri, e aí? Qual o problema? Você não faz, não? Aí rapidinho, acabei com o Disse Me Disse. Deixou a pinta pra galera aí depois, né? Ó, vai ali, pede jama, já tá inaugurado, estreado. É, e aí? E a sua primeira vez, Carol? Foi maravilhosa. Foi? Gente, eu tô me sentindo péssima. Não! Só a minha que foi uma merda. Não, não se senta. Mas tem muita gente que a primeira vez não é legal. Você já me escutou? Mas isso foi uma coisa que você se sentiu pronta ou foi pela empolgação no fogo? Senti, eu senti fogo mesmo. Eu queria dar pro cara. Ó, então eu não vou reduzir a qualificação pra te acompanhar, mas eu vou explicar como foi maravilhosa e o que não foi legal. Tá. Assim, o sexo não foi legal. O sexo. Mas o contexto foi muito legal, porque eu tava na minha casa, tava no meu quarto e foi ao som do belo, que na época eu era muito... Ainda sou fã, né? Mas eu já fui de fã-clube e tudo. Então eu escolhi lá, DVD na época, né? E foi ótimo, assim, mas o sexo não foi bom, porque foi dolorido, foi desconfortável. Eu acho que é difícil a primeira vez. Não senti nada. Não sentiu nada? Só sangrou. Não, o meu nem sangrou, nem sangrou. O meu sangrou. Eu não senti nada. Mas doeu muito, foi bem desconfortável. É, gente, eu não senti dor nenhuma. E, gente, foi em pé na sauna do condomínio. Mas foi em pé o meu também, debaixo da água. É, mas o seu foi todo com romance, você escolheu o lugar. Mas que romance, gente? Não teve romance. Ah, mas só o pé já é um negócio lindo. Já é poesia. Já tô achando até cena de filme, já. É. Já tô vendo na cena do seu filme, que vai ter esse filme. Não, tem que ter um capítulo no livro. Um livro que você fizer, só ir contando disso. Eu só tô contando aqui porque, pelo amor de Deus, tem esse filme. É, quase ninguém vai saber disso. Absolutamente. É, eu era muito nova. É, gente. Eu tinha a tua idade. Eu acho que, assim, a sexualidade em quebrada, né? Aqui em São Paulo a gente fala quebrada, no Rio é comunidade. Tem um outro debut, uma outra estreia. A gente estreia um pouco mais cedo, às vezes. Nem a questão, não é disso. É a questão que, tipo assim, eu sempre trabalhei, eu sempre tive as minhas coisas, sabe? Eu não fui uma adolescente reprimida pela minha família, sabe? Eu também não. Eu sempre me senti à vontade. E você sempre foi muito segura, né? Isso aí. Então, assim, foi do jeito que eu queria, aonde eu queria. Exatamente. E aí eu fiquei com essa pessoa aí, eu me envolvi com outras pessoas, mas eu fiquei um bom tempo saindo com essa pessoa. É, eu fui uma pessoa bacana, não tenho o que reclamar, né? E as pessoas nem sabem quem é. Quando iniciou a história, eu já fui logo na direção de quem foi que, qual o problema? Aí já acabei logo com a história, entendeu? Acabou com o zuzuzu. É, acabou, não teve, não se alastrou. Porque eu já dei logo um cala-boca na pessoa. Olha, dar cala-boca na comunidade é difícil, viu? Você é poderosa, viu? Porque a pessoa já deve ter falado com um, dois, três e você conseguiu calar todo mundo. Não, falei, porque ele trabalhava com o meu tio. Eu arrumo logo uma demissão. Eu era perigosa, garoto. Jogou logo como? Só soltou. Depois fica sem emprego, vai falar com os outros é ruim. E a gente tem que jogar com as armas que tem, né? Porque no limite ele estava te expondo. Tava. Você fez injustiça. O que ele tem que falar? Ele não faz também? É. Ah, eu, hein? Fofoqueiro. Não, mas você não sabe. Depois de tempos, ele veio pedir para ficar comigo. Mas eu fiquei preocupada e ele era direitinho. Pelo amor de Deus. Sabe o que ele teve a coragem de falar para mim? Ah, eu sempre te olhei, mas nunca fiquei com medo de chegar, né? Porque você é brava. Eu falei, brava? Não, meu amor. Eu sou um doce. Você conhece a expressão dominatrix, Jojo? O que é isso? É mulher que gosta de mandar. Ah, gente. Pisar de salto nas costas, essas coisas. Você curte? Não, pisar de salto não tem como. Se eu pisar nas costas do meu marido, é negócio de afundamento de pulmão. Caralho, peraí, Jojo. Não tem como. Mas você também viu aquele negócio das chinesas que sobe em cima da pessoa para estar lá? Aí o Lucas, a gente podia ter feito, não inventa a moda. Pelo amor de Deus. Aí chega lá e fala assim, o que foi? Não, porque o primeiro que você não vai estar aqui para contar a história. Eu presa e condenada de homicídio. Não fala que eu te matei. Gente, não tem como. Não, mas um chicotinho, um negocinho, dar uns tapinhos, uma coisa de dominar mesmo. Não, não tem coragem não. Eu gosto de acontecer comigo. De você ser a dominada. Tomou um soco na costela, perdeu o ar, o negócio de enforcamento. Enforcamento, chega, era no enforcamento. Gostoso. É bom. Gostoso. Quando eu saí com o Lucas a primeira vez lá em Tulum, o negócio foi uma coisa mais quente, mas não teve muita fala, né? Nem precisava. Achei bem extintivo. Foi porque a gente estava numa beleza. Aí de outras vezes, né, eu com o Lucas, falei, vai, me xinga. Aí ele, não, vida, você é uma princesa. Eu falei, que princesa nesse momento eu não sou princesa não. Quebra tudo. Ele segura para xingar. Aí ele fala, tem certeza? Eu falei, xinga logo. Pergunta não. É porque tem isso, né? Eu tenho muito isso. Tem um momento que você quer fazer um amorzinho. Você gosta dessa coisa de dominação? Eu gosto. Não eu dominar, eu gosto de ser dominada também. Mas o enforcamento eu não cheguei nessa fase, não. Ah, é ótimo. Mas os tapinhos, os negocinhos, eu acho legal. O negócio assim na parede, você tá brincando comigo? Ó. Ai, gente. Cena de novela, assim, ó. Porque, para quem não sabe, é minha professora da vida. É ela maravilhosa, Elisa Sances. Obrigada, amor. Você me deu aulas e palestras. Contribuiu muito. Ativamente. Na prática. Não, eu sou fã dessa mulher. O Braga é uma pessoa mais ativa, gosta de falar ou ele é mais tranquilão? Não, ele gosta de falar. Ele gosta de falar. E eu estimulo também. Eu gosto de dar uma estimulada. O Lucas fala, mas menos do que eu. Ai, me mata! Eu vou morrer! E aí? Carol, você... Como é que é? Seu namorado é mais de falar, mais tranquilo? Você? A gente experimenta muitas coisas. Até por questões mesmo de... A gente já teve muitas qualidades. A gente já foi muita pitaria, muita falação. Então, aí a gente pensou, não. E a gente trazia muita gente... Não, meu Deus, ele vai ficar bravo. A gente trazia muita gente no imaginário. Aí a gente falou, não, vamos tirar as pessoas desse negócio e vamos ficar só nós dois. Não, calma, calma. Não, a gente dá uma empurrada. Mas... Ele vai ficar bravo comigo. Não, não vai ficar bravo. Botar outras pessoas no pensamento. No pensamento. E aí, porque pessoas que ele sabe que eu gostaria, que eu sei que ele possivelmente também... Eu, como uma pessoa muito da pista, assim, de ficar com um, ficar com o outro, não, 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 não. Eu tinha medo de estar com uma pessoa no ato e estar pensando em outra, sabe? Isso era um medo. Mas parece que quando eu comecei a ficar com o Lucas, tudo que eu fiz, assim, de besteira, essas coisas assim, de Dora Aventureira, se apagou. É que eu e meu noivo, a gente é muito amigo. E a gente começou ficando na amizade, né? A gente trabalhava junto e tal. Então, teve um momento inicial da nossa relação que era de loucura. Mas depois a gente foi encaminhando pra um outro mood, assim, muito mais a gente. E estabelecer relações mais pela energia. Rolam umas coisas tântricas, né? De respiração. Você, como é especialista em coisas de casal, terapia de casal, aquela coisa toda, isso funciona também pra sua hora de... Não, não funciona nada. Terapia de casal não funciona nada. Não funciona nem em casa no normal, no dia a dia não funciona. Muito menos na hora do sexo. Não tem nada a ver. Aí teria a Carol, que entende disso, que é especialista nisso, mas agora assunto de casal não tem nada a ver. E sendo especialista em sexo, os homens ficam curiosos? Você que foi símbolo sexual, você acha que desperta essa curiosidade? Já chegou? Tipo assim, tem gente que manda um direct já abusado, a gente sabe. É, já chegou. Na época, então, que eu fiz a revista, chegava muito. Mas assim, eu sempre fui muito segura do que eu queria. E quando eu trabalhava de uma forma até mais sensual, com funk, naquela época, né? Foi quando surgiram as Mulheres Frutas e tudo mais, que a gente fazia DVD da Furacão. E o Braga tava ali assistindo tudo e vendo eu me apresentar. Ele não tinha ciúme nenhum. O Braga sempre foi um cara assim, ele não tem ciúme se eu tô no palco. Já aconteceu de eu estar me apresentando num lugar e o contratante virar pra ele na hora de pagar, assim, e falar pra ele, caralho, eu tirei várias fotos, olha que mulher gostosa, não sabendo que ele era meu marido. E ele, ah, é, tá, 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 pegando dinheiro com o cara, não, é maravilhosa, é gostosa mesmo e tal. E ele não tá nem aí, entendeu? Ele não admite, mas ele é muito ciumento fora do trabalho. Ué, o dia do episódio do Cauã que eu acabei de te contar. Ele falou, ué, só porque o episódio do Cauã tu não me mandou uma mensagem o dia inteiro? Eu falei, tava trabalhando, gente, foi ocupado o dia. Esse episódio do Cauã Raymond foi agitadíssimo. É, deu uma agitadinha no coração da gente, né, gente? Acho que todo mundo entende o que eu tô falando. E você, Carol, você é um especialista em sexualidade, os homens ficam curiosos? Olha, eu sou super respeitada, até porque a forma como eu acredito que abordo a sexualidade não é sobre mim, é sobre nós. Então, alguns homens me abordam muito mais num lugar de se consultar mesmo. Tô tendo um problema com a minha esposa, queria saber o que você acha. O que eu posso fazer. Nossa, eu recebo mensagens de homens muito conscientes. Os homens que me seguem e são héteros, são casados com mulheres, eles me procuram justamente porque eles querem melhorar. Então, eu espero continuar recebendo esses homens. E quando você tava solteira, esse conhecimento você não acha que intimidava os homens, não? Muito. Muito, né? Intimida demais, assim, a ponto de eu falar, você quer reconversar? Você quer... Você tá bem? Porque também os homens, eles se autorizam a se vulnerabilizar comigo. Então, eles não chegam performando. É, porque sabe que vai passar vergonha. Caralho, bagulho. Eles já vêm justificando. Eles já chegam na humildade, né? Eles já vêm justificando. Mas você sabe, né? Na pandemia, já tem estudos, enfim. Aumentou em quase 900% o número de acesso à pornografia. 900%. Foi muito. A pornografia, os sex toys, tudo triplicou, porque é isso, né? Isolamento, trancafiado e a sexualidade era o único recurso de distensionar. O único vírus que eu peguei foi a pica-vírus. Agora você tá casada, graças a Deus. Mas você já se sentiu muito atraída por homens mais velhos, assim? Já, me envolvi com homens mais velhos. Pra mim, ficar com o Lucas foi um, foi uma coisa, assim, um bloqueio. Que eu falava pra Renata, eu falei, cara, ele tem cheirinho de apetamina, Dinan. Renata, para com isso, quebra esse preconceito. Porque, tipo assim, um exemplo, eu perdi meu pai muito cedo. Sim, né? Mas eu tive vários perfis masculinos na minha vida. Eu tive meu tio, eu tive meu padrinho, eu tive meu outro pai de consideração, Moisés. Só que não é a mesma coisa, porque ele já tem os filhos deles. Não é aquela coisa que meu pai era fazer... Então, Dinan, cata a primeira esquina, pra casa, não tinha isso. Então, a vida toda eu me envolvi com homens mais velhos do que eu, porque eu esperava ter essa segurança que eu não tinha, porque eu não tinha meu pai. E aí, quando surgiu o Lucas na minha vida, eu senti todos os tipos de medo. Eu voltei de lá de Cancun muito apaixonada por ele. Aí eu comecei nesse embala, assim, eu falei, Renata, tô louca pelo Lucas, mas eu não posso me envolver com ele. Aí ela falava, por que você não pode? Eu falei, porque ele tá branco, vão comer meu cu na internet. Aí eu falei, e outra coisa, ele é mais novo do que eu. Aí a Renata falou assim, ó, vamos parar. Você não tá escolhendo ele pela cor. Quantos homens pretos você já namorou? Ponto. As pessoas não têm que te julgar. Não é cor, é sentimento. Você já voltou, você já veio apaixonada. Você vai perder uma pessoa que possivelmente, né, pode ser o amor da sua vida, por medo dos outros. Eu falei, nem só medo dos outros não, porque eu tô nem aí, foda-se. Mas medo também do que ele pode enfrentar. Tentei de todas as formas eu cruzar o Lucas, mas não teve como. Quando eu fui pra Paris, que eu tava lá louca, pintando. Olha, eu vi o nome em Paris. Danilo ficava doido comigo. Amanhã a gente tem diário. Eu falei, pode deixar, avisa pra cliente que oito e meia eu tô de pé no... Mentira, desci às nove. Eu tava lá. E aí, eu liguei pra ele de madrugada e falei assim pra ele, todos os dias minha reflexão aqui tá sendo que merda que eu tô fazendo da minha vida. Porque eu tô deixando o homem da minha vida ir embora. Aí ele falou, mas eu não tô entendendo por que que tu tá me rejeitando assim. Aí eu fui e falei, não, por conta disso, 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 preconceito, nananã. Ele falou assim, o meu amor, que ele é debochado, cê sabe, né? Ele falou, tô disposta a passar qualquer coisa com você. E aí, de quem? Abri a boca pra falar de você. E aí, eu fui ficando com o Lucas. Aí ele foi quebrando aquele tabu de preconceito no meio dos amigos dele. As pessoas são tão, assim, ruins, tão perversas. Perversas que elas viravam pro Lucas e falavam assim, como é que tu conseguiu comer aquela mulher? Aí ele falava assim pra mim, posso falar pra você o que me falaram? Falei, posso. Aí eu falei, e aí, qual foi a sua reação? Ele falou assim, a minha reação é falar pra pessoa simplesmente, comi, comi bem, tô apaixonado e você não é pessoa pra estar do meu lado. E tirou da vida dele. Então, assim, ele fez, criou inimizade com várias pessoas pra estar comigo. Inimizade não, né? Tirou pessoas que ele achava que eram amigos deles. Se livrou, se livrou. Da vida dele e não faz falta nenhuma. E foi muito bom porque eu vi e falei, caramba, que bacana. E é uma disposição de homem, né? Porque maturidade e idade não caminham juntos. A maturidade dele não está associada à idade dele. É verdade. E eu tinha isso, né? Por conta da idade. Exato. A atitude dele foi uma atitude madura. Uma atitude consciente. Ele se comportou como ele disse que se comportaria. Coisa que muitos homens mais velhos não fazem. E aí... Não bancam, né? Não. Pode até achar que vai dar conta, mas não consegue, né? E aí, depois que eu casei, eu comecei a ter aula de letramento racial com o Ricardo Tassilo. E o Lucas falou, também vou fazer aula. Absolutamente importante. E ele está fazendo aula junto comigo. E ele falou, não, eu quero entender. Porque daqui a um tempo a gente vai ter filho e a gente tem que estar alinhado. Não pode eu ter um discurso e ela ter outro. Então, nossos filhos têm que entender por que a mãe dele é preta, por que o pai dele é branco e por que a gente vai combater o preconceito, o racismo unidos. Uma coisa que eu acho importantíssima, Juju, assim, que eu acho que ficou muito nítido no 69, é a experiência racial associada à sexualidade. O Brasil, né? A gente entrevistou o Jonathan e aí essa coisa do negão, cheio de paixão, ticatá, ticatá. E também as mulheres negras, muito hipersexualizadas. Você é também um sex symbol. E é muito louco, porque as pessoas falam de sex symbol e nunca colocam as pessoas negras nesse lugar de sex symbol. E você é uma sex symbol. Eu sei disso. Sabe, e a gente precisa dizer isso também, né? Então, a sexualidade com pessoas negras gera uma super expectativa ao redor. A gente tem que ser quente na cama, a gente tem que ser isso, tem que ser aquilo. Isso tudo faz parte de uma questão racista. A gente é o que a gente veio pra ser e vai se comportar como a gente quiser. Não tem que ter expectativas nem a mais nem a menos. Tem que estar com alguém que é sujeito, que é humano. Então, racializar a sexualidade, sexualizar a racialidade é uma forma de humanizar todos nós. E eu não podia perder a oportunidade de dizer isso, sabe? Isso é muito importante e quebrar também esse preconceito, né? Que as pessoas têm de achar que... E eu falo muito isso com as minhas seguidoras, né? Porque você tem uma astria, você tem uma celulite, que você vai deixar de usar um biquíni. Que você vai deixar de se amar. Que você não vai ser desejada. Você não é mais ou menos mulher do que ninguém. As pessoas têm que entender que pessoas são diferentes, gostos são diferentes e respeito tem que ser igual. Se você gosta de ser respeitado, você não tem que desrespeitar ninguém. Você não tem que falar do biotipo de ninguém, sabe? Quando você começou a ficar com o Braga, teve muito tabu entre vocês? Não. Com segurança, incertezas? Foi um pouco mais complicado porque o Braga estava saindo de um relacionamento, né? Ele era casado, ele tinha dois filhos. E aí, acho que o maior empecilho, assim, entre a gente foi essa questão. Porque ele, como um belo homem safado que era, falou pra mim que era solteiro, né? Eles nunca falam, né? O homem dificilmente vai falar pra menina que ele... Ele tá em crise no casamento e ele falava pra mim que não, que ele era solteiro. E eu via ele na noite, toda noite que eu saí e encontrava com ele, eu acreditava de fato. Como eu te falei, eu trabalhei na recepção da boate, eu já era psicóloga, já tinha meu filho. Só que o pai do meu filho, meu ex-marido, não ajudava e eu tive que começar a trabalhar pra poder sustentar meu filho. Porque eu voltei pra casa dos meus pais, mas assim, eu já achava que era muito ter voltado pra casa dos meus pais. Então eu não contava com o dinheiro deles, eu queria contar com a minha grana pra eu poder sustentar meu filho. O consultório não dava conta de pagar minhas contas e aí eu fui começar a fazer recepção de tudo que é tipo de evento. E num desses eventos foi a boate do Braga, que ele era sócio. E aí eu vi ele pegando várias menininhas e ficando curtindo a noite. Como que eu ia imaginar que aquele homem era casado, né? Então aí a gente foi ficando, a gente ficou uma vez, a gente ficou duas vezes e tal, não sei o quê. E eu com vários contatinhos, porque assim, eu sempre fui de namorar muito. Sempre fui de namorar, nunca gostei assim de sair na noite, conhecer o cara naquela noite e ficar. Nessa de ir emendando um relacionamento no outro, eu casei, fui muito nova, tive meu filho muito nova também, me separei. E aí depois fiquei noiva, quatro anos de um rapaz, então eu era assim. E aí quando eu separei me deu a louca, eu falei, cara, tudo que eu não aproveitei eu vou aproveitar agora. E aí eu resolvi aproveitar loucamente a vida, assim. Tinha minha mãe, meu pai, graças a Deus, que ficava com meu filho, e aí eu podia sair, curtir minha vida. E aí aparece o Braga na minha vida. Quando eu descubro que ele ainda tem um relacionamento, eu falo, não, então, opa, calma aí. Mas ele chegou pra mim, numa dessas vezes que um contatinho tava me chamando, vira e falou, ó, tô achando muito, já não tô achando legal esse cara ficar te ligando, não. Acho que você tem que dar um fora aí nesse cara. E aí eu falei, ah, bonito, legal, então agora chegou a hora da gente conversar. É o seguinte, tava bom pra mim, tava bom pra você, mas a partir desse momento eu comecei a me envolver com você, você tá começando a me cobrar um monte de coisa, pra mim não tá legal. Eu acho melhor a gente parar por aqui. Ele virou pra mim, falou assim, vamos no Barra Shopping? Eu falei, tu tá de sacanagem comigo? Tô falando um assunto tão sério, tu fala, vamos no Barra Shopping? Gente, 71, cara. Aí ele falou, confia em mim, vamos no Barra Shopping. Aí eu falei, fazer o quê? Ele falou, só vai comigo, depois você resolve o que você vai fazer. Aí ele chegou no Barra Shopping, entrou numa loja, comprou um monte de roupa pra ele, saiu de lá, alugou um flat e falou que a gente ia ficar junto e dali a gente não se largou mais. Ele só voltou em casa pra resolver a situação com a ex-mulher dele e aí a gente ficou junto. Mas aí, obviamente, que dentro de um relacionamento começando dessa forma, tem uma série de coisas e tabus e problemas, porque eu tinha os filhos dele, etc e tal, que depois a gente teve que ajustar. Mas foi uma paixão assim, avassaladora, frenética, louca. E era bem, no começo era, o Braga era bem, digamos assim... No braguês eu não, tá? A gente não podia fazer, as coisas que a gente fazia a gente não podia fazer hoje não, que dava ruim. Ah, tá. Entendi. Dora Aventureira. Agora vamos falar sobre brinquedinho. Quais são os brinquedinhos preferidos de vocês? Os que eu mais gosto são os que não têm uma... muito falocrático, assim, não gosto de... O que eu falo é o que eu não gosto. Eu não gosto de pênis, eu não gosto de nada disso. Eu gosto de bullet, que são os pequenininhos e que eu posso levar pra qualquer lugar e me acompanho em todas as viagens. O que eu tô muito apaixonada é o sugador de clítoris. É, incrível. Esse aí... Olha, gente, eu não sei. Inventaram redes sociais e o sugador de clítoris, os dois merecem um Nobel do prazer, assim. E eu gosto de brinquedinhos que sejam interativos, né? Eu gosto muito de sexo oral, tanto de fazer quanto de receber. Então eu sempre compro brinquedos que introduzam a pessoa a me chupar e etc. Então eu compro muito brinquedo compartilhado pra dizer, querido, vamos exercitar. Pra brincar junto. É, gosto, gosto muito. E você, Tati? Gosta dos brinquedos? Eu também não gosto muito desse negócio do pênis, assim, muito escancarado, não, sabia? É, não preciso. Eu gosto da dedeirinha, entendeu? Eu acho, eu gosto. Mas esse negócio assim... O gelzinho, o gelzinho que esquenta. Aquele negócio de vela. O gelzinho que esquenta é ótimo. Gente, eu ganhei uma vela, eu não tenho coragem de usar. Não queima, não. Pode usar. É gostosinho. Inclusive, eu gosto também. Como é que é? Eu nunca usei. É uma vela, mas ela não queima a pele. Tem toda a estrutura química da vela. É pra você pingar na pessoa, esquenta, mas não queima. Ai, é gostoso. Gente, tem que ter coragem. Não tenha receio. Toda a estrutura química dela é justamente pra isso. Enfim, tem dado em casa a mensagem da Sueli. Eu comprei um flugador de clitórios, porque todas as minhas amigas estão apaixonadas. Mas comigo não tá funcionando. Eu sinto vontade de fazer xixi toda vez que eu chego perto de ver a estrelinha. Tem algo errado comigo? E aí, Yoni? Faz xixi antes. Primeira... Antes de qualquer experiência sexual. É importante pra ambos. Pessoas com pênis ou pessoas com vulva. Fazer xixi. Antes e depois, né? Antes e depois. É, depois também é muito importante. O depois é sempre importante, sobretudo pra quem transa com pênis. Agora, tem uma questão aí. A gente precisa saber se ela tem vontade de fazer xixi. Ou se ela vai produzir aí uma lubrificação que a gente chama de squirting, né? Que é outra coisa. Então, se tá rolando vontade de fazer xixi, eu sugiro que ela experimente um lugar em que ela possa umedecer, que ela possa molhar à vontade pra saber o que é que vai rolar. Entendi. E às vezes ela tá achando que é o xixi. E às vezes ela tá achando que é o xixi, mas pode ser um squirt e aí você é... Squirt é babado, tá? E aí ela tá deixando de sentir esse babado. Sueli vai ter que experimentar isso. Vai até o fim. Sueli, vai fundo, Sueli. Só escolhe um lugar adequado que possa molhar e tudo mais, que você não fique desconfortável. Ou coloque algum tipo de impermeabilizador. Mas não deixa de perder a oportunidade. E tem gente que tem tara com esse negócio de xixi, não tem? Tem. Tem gente que tem tara com xixi e com cocô. Que é popularmente conhecido como chuva de prata, o xixi, e chuva negra, o cocô. Que cara é essa, Jojo? É, porque é um pouco difícil pra gente, né? Mas tem que falar, né? Sim. Importante falar. Do xixi eu já ouvi muito. Sim, já na minha cara e etc e tal. Eu tô vendo o pessoal rindo aqui em volta. Meu amigo, quais as dicas de hoje? Vamos praticar xixi na cara, não, brincadeira pra gente. Também, quem quiser tá liberado, tudo tá liberado. Ah, assim, eu gostaria muito que a gente pudesse viver uma experiência sexual, assim, cada vez mais acessível, sabe? E que as pessoas, nesse momento, que estiverem assistindo a gente, pegasse o WhatsApp ou uma caneta e um papel e anotasse tudo que tem vontade de fazer. Traz pra consciência seus prazeres, seus desejos. E tente, quanto antes, de uma maneira segura, realizar pelo menos um da lista. Mais do que uma dica do que fazer, é o que você gosta de fazer, o que você quer fazer. Faz uma lista do que você quer fazer e tente realizar pelo menos um, num período próximo. Olha que delícia, trazer a consciência. Trazer a consciência. Pra depois realizar, botar em prática, né? Desculpa, eu vou me falar. Dá o cu tudo bem, ganha, negócio de cocô, com uma sacanagem. Que isso, cara? Gente, não ia dar certo botar eu pra ficar aqui falando de sacanagem com ela. Que isso, amiga? Porque é pra falar de sacanagem. Você tá falando assim, caga na minha filha. Mas existe isso, amiga. Agora eu vou ter que ficar rindo, é pra gente falar de sacanagem e eu vou ficar rindo dela. Faz parte. Que isso, cara? Mas existe gente que gosta. Pode ter gente assistindo que goste. Não censura. Libera, libera. Não se constranja, autorizem-se, autorizem-se. É prazer, né? É prazer. A mente humana produz prazer com múltiplas coisas. A sexualidade é um universo infinito, acredite. Cada um faz o que quer da sua vida, né? Cada um é feliz com o que faz. Ela ficou sem sonho e sem imagem, né? Ficou sem sonho e sem imagem real. Um satélite que dá para a bola e dó. Vou embora, gente. Obrigada. Pela presença de vocês. Foi maravilhoso. E é isso. Cada dia, uma novidade nova. Beijo, Brasil. Fica com Deus. Muito obrigada, meninas. Beijo, meus amores. Se amar em primeiro lugar, o look tá pronto, é só se jogar. Acordei gostosa, acordei gostosa. Vem com o Tatinho, que a noite promete. Vem cá, Jojo, sua paniquete.